Bom, agora, o que a gente vai fazer? A gente vai transformar essas unhas aqui em quadrada. Vamos diminuir essa e vamos transformar essas aqui numa quadradinha, tá? Ou uma balerina, não sei a preferência, né? Vamos lá. Primeira coisa, se eu for ficar lixando isso aqui agora, na lixa bumerangue, eu vou ficar horas aqui. Não tem necessidade disso, certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa branquinha aqui, eu utilizo pra isso, tá? Essa daqui, de tungstênio. Vou acelerar, botar bem forte, tá? E vou diminuir. Como que eu vou diminuir? Ó, vou fazer isso aqui, ó. Ó. Não se preocupe em deixar ela retinha agora, você vai fazer o acabamento dela depois, tá? Eu tô sem jeito de pegar, porque eu tô sem luva, e eu tô com medo de machucar vocês. Esse tamanho tá bom? Tá bom? Beleza. Agora, ó. Vou fazer a quadrada, ficar redonda. Redonda não. Vou fazer a redonda ficar quadrada, gente. Ó. Tá vendo? Sempre que a cliente quiser mudar o formato, e ela quiser mudar o formato pra quadrada, não tem mistério, tá? Será que esse estileto a gente vai conseguir? Claro que vamos. Estileta, mesma coisa, ó. Só que no caso da estileta, ela não vai ficar quadrada a quadrada, ela vai ficar balerinazinha. Meia balerina, né? Ó, tá vendo? Já vi que você vai querer a balerina. E a balerina, não tem mistério, né, gente? Só vai ter que deixar ela mais balerina. Caso a cliente queira ela balerina. Tá? Mas a gente consegue arrumar, vocês vão ver. Prontinho. Ó. Mudando esse formato. Tá? Agora a gente vai vir com a lixa. Beleza? A cliente tá querendo balerina, certo? Então, vamos fazer agora uma modificação da quadrada pra balerina. Aqui, ó. Parte de baixo, vocês vão dar uma boa lixada aqui, ó. Tá? Parte de baixo também. Vocês já vão ver que só de lixar essa parte de baixo aqui, ela já vai ficar meia balerina. Eu consigo fazer balerina aqui? Consegue? Ó, agora eu vou pelas laterais. E a lateral vai ser só a borda livre, porque aqui eu não tenho o que mexer, tá? Ó. Lembrando que só dá pra mudar o formato da cliente na manutenção. Não adianta ela vir aqui só pra mudar o formato e acabou. Não dá porque a gente tá tirando o quê? A gente tá tirando o top coat das laterais, certo? E o top coat é o que dá a finalização, né? O brilho e tudo. E que também dá uma protegida no alongamento. Beleza? Ó. Ficou quadradinha. É quadradinha não, ficou balerina. Tá vendo? Ó. Dá uma lixadinha aqui. Beleza. Agora a gente vai arrumar essa daqui. Mesma coisa, tá? Tem que ir por baixo só na borda livre. Nada de lixar a outra borda. Beleza? Ó. E agora a gente vai lixar as laterais da borda livre. Beleza? Opa. Prontinho. Aí essa daqui agora a gente só vai arrumar. A gente só vai arrumar aqui, né? A... Deixar retinha. Ó. Essa também. E essa também. Vou dar só um jeitinho nela aqui, ó. Pra dar uma... Mais uma afinadinha aqui na borda livre. Prontinho. Tá? E agora a gente vai acentuar a curvatura. Finalizamos. Curvatura, gente. É isso aqui, ó. Ó. Tá vendo aqui a broca? Eu não tô com a broca deitada. E eu não tô com a broca muito levantada. Eu tô indo no meio termo. 45... Um ângulo de 45 graus, ó. Só a portinha. Tá vendo? Só a pontinha. Outra coisa. Eu não posso fazer assim, ó. Não posso fazer assim. Vai e vem. Eu tenho que ser lá dentro, ó. Entra. Volta. Entra, volta. Entra, volta. Entra, volta. Se eu fizer isso aqui, eu vou deixar isso aqui muito largo. Eu vou comer essas laterais daqui. Então, ó. Pra fazer uma curvatura sem perder, acentuar ela, ó. Eu vai e vem, tá? Faz o movimento de vai e vem. Tá. Ó. Vai e vem. Vai e vem. Beleza. Prontinho. 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 Mudamos o formato da estileto, da balerina e da amendoada e da quadrada. Prontinho. 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 Obrigado.